E aí galera, beleza? Eu sou o Zark, e hoje eu tô aqui com o meu Tiranossauro Rex Albino Estou nesse taguinho com a minha carcassinha de Triceratopsa milanesa Cacei ela já faz mais ou menos aí um dia Consegui me recuperar já dos machucados Nada demais aconteceu Felizmente, né? E galera, eu estou escutando alguns sons Parece que está vindo de lá, mais ou menos Parece ser algum carnívoro Estou suspeitando que seja um Ceratossauro Algo assim Porque pareceu muito barulho, eu conheço E, opa, de novo, tá aqui em cima, tá? Deixa eu já levantar aqui, ó Já é uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado Ai, eita, ele tá ali já Eita, calma aí, deixa eu ameaçar, sai É que o território é meu, é um Alossauro, galera Não é um Ceratossauro, não, é um halo Tá, já sai, nem chega perto, meu filho Chega perto e o gás vai ficar mal pra você Galera, se ele passar perto aqui, eu vou dar uma bocada nele, sério Esse cara tá no bot, ele tá ameaçando e tá correndo Já tá me deixando meio nervoso aqui, já Vem, Alossauro, pra você ver, meu filho Eu acho que esse, ó, galera Eu, sinceramente, acho que ele não é louco de atacar um Rex Porque, né Uma mordidinha minha já quebra a perna dele E mais uma já finaliza Então, eu acredito que ele não queira ser Meio lesado de fazer isso O cara quer atacar eu mesmo? O cara é louco mesmo? Ferrou? Ah, ele vai grudar em mim? Ferrou? Aqui, ó Ai, não, ferrou? Ah, não, cara Eu não imaginava que ele ia me atacar Ai, aqui Tomou, tomou E foi Cara Esse, eu não tenho palavras pra descrever O nível de inteligência que esse Alossauro teve agora Meu Deus Parabéns, hein, Alossauro Fala nada, hein Jesus Tá, estou ali com agora duas gostas de sangramento Felizmente a minha tela não desceu Eu estou indo ali É, só um pouquinho Eu tô com alguns machucados no meu corpo É, nem tá pra ver direito Mas tem algumas risquinhas Tá meio riscadinho das garras do alo Mas não tem problema Vou tomar agora um golinho de água Porque faz tempo que eu não me tomo água, né Me alimentar Me alimentar com água Tô ficando bem, muito louco Tá, vamos lá E eu também vou ter que deitar daqui a pouco Porque eu gastei um pouquinho de estamina E meu sangramento tá meio alto Vamos deitar lá da nossa querida carcaça de terceira lata Agora temos mais uma Agora o único problema é Os carnívoros vão conseguir farejar essas carcaças Imagina se vem aí um grupo de gigantossauros Porque, né, a galera de giga anda em grupo Geralmente de 3 a 4 Às vezes até mais Então, né, se eu ter esse azar de aparecer essa galera aí Eu vou ter que abandonar o território Mas eu espero que eu não chegue em ninguém Porque essa região aqui é uma região bem deserta da ilha Não vem muita gente por aqui Porque a maioria conhece que aqui não é um lugar muito bom Pra se caçar, pra se viver, etc E eu não tô conseguindo me alimentar Tá, a carcaça aqui tá com um vírus Eu acredito Tá com alguma doença na carcaça E o meu tiranossauro já tá sentindo aí que tem, né Não quer sair depois Então vamos se alimentar do holossauro, né Sem problemas Tá, já O agente já tem problema não Vamos deitar aqui agora Ficar aqui tranquilos Vamos recuperar a minha estamina, né Porque eu tô um pouquinho cansado Recuperar também a minha gotinha de sangramento Que tá um pouquinho alta Levemente alta E Por fins de contas Os nossos machucados Que é o mínimo, né Não tem quase nada Mas é sempre bom ficar 100% Ah não Ah não, não Calma Ih, tem um Drill Oh Calma, calma, calma Eu saio, Drill Eu saio, eu saio, eu saio, eu saio Calma, calma, saio, Drill Não, calma, calma, calma Não acaba com a minha vida, Drill Calma, 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 calma Amizade, amizade, Drill Amizade, amizade Calma, meu Deus O Drill quer pegar eu Ferrou, ferrou Vai que eu me escondo Não tem como me esconder O bicho é muito feliz Vai pegar eu Meu Deus, se eu o Drill vai pegar Ai, corre Corre, X Tá na minha cola Sai Calma, calma, Drill Calma, calma Eu tenho família pra cuidar Não 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 Ai, ai, ai Eu vou morder o C Tá, galera Eu vou Esse Drill A gente chegou ali Eu só queria poder deixar ele com o território, né Porque a carcaça do Alossauro não é meio que minha Porque eu não queria caçar E eu não consigo me alimentar do Tricerata Então eu preferi deixar ele mesmo ali Eu já sabia que ele tava abrindo Então eu preferi que ele ficasse sozinho ali Fiz uma brincadeira aí Mas sem problemas Vamos deixar o Drill Açauro com o território dele ali Agora só vamos migrar Porque eu quero procurar outros horizontes aqui na ilha Procurar uma galera nova aí Tentar talvez achar até um bando de Chiranossauros Você vai saber se eu não encontro Às vezes uma fêmea solitária andando pelo meio do caminho aí Tentar procriar aí Crescer na nossa família de albinos Mas galera Eu acho que eu tô muito longe de qualquer outra coisa Como os lagos do mapa Só tem um único laguinho que é aqui pra cima E aqui tem as piscinas Só que não é nada demais Quase ninguém habita por esses lugares Então eu estou muito longe de onde realmente tem jogadores Onde tem dinossauros Então essa é a minha missão Chega nesses lugares O problema é a distância Que eu estou muito longe Eu vou subir essa montanha aqui Pra mostrar pra vocês mais ou menos A distância que eu estou nesses lugares A minha missão agora é ir pro Lago Titã Que é um lago grande Que está até que perto de mim É um dos lagos mais pertos possíveis Mas o problema é que talvez lá não tenha muitos dinossauros Mas sempre tem alguma galera lá Então vamos indo pra lá Vamos tentar encontrar algumas pessoas E ver se eu dou sorte Ó, eu finalmente consegui subir aqui ó Estou no topo da montanha E galera Olha lá embaixo Lá é o lago que eu estou querendo ir É galera Eu já fui várias vezes lá em alguns vídeos aqui do canal Mas vendo ele de cima É uma coisa muito diferente Ele é muito gigante Acho que até mais do que lá dentro dele praticamente Ó, aqui embaixo tem as piscinas ali Mas eu não gosto muito daquele lugar Porque tem algumas interferências, né O chip aqui da cabeça do tiranossauro Fica meio, meio, meio solto, né Não funciona muito bem Então eu prefiro ir pra esse lago Porque talvez eu encontre alguma coisa lá Então como eu já estou perto desse lugar E eu não estou vendo nada É provável que eu não tenha ninguém Então eu prefiro já adiantar a minha vida Do que ficar me complicando depois Eu estou chegando aqui Num laguinho aqui Perto do lago titã Que é o lago da rosquinha Como a gente aqui do jogo chama E galera Eu estou escutando gritos de herbívoros por perto Minha fome está um pouquinho baixa E ia um estegossar Ah, estegossar é difícil, hein Mas Eu acho que eu vou tentar Porque a fome é a fome que decide Vamos lá O problema é que ele está Como ele está no meio da ilha É muito difícil eu tentar pegar ele Pelo campo aberto É, porque né Campo aberto Talvez não tem como eu tentar pegar ele Mas se eu der um boss certeiro Talvez eu consiga Ó, dá para ver ele ali, ó Tá vendo Tá tomando água, ó Acho que Deixa eu ver Tá tomando água, sim Tá Vamos indo Vou tentar pegar Eu estou um pouquinho nervoso aqui Para essa caçada Mas vamos tentar realizá-la Com sucesso Vamos indo Ah, aqui está chegando Já no campo aberto E eu acho que não vai dar Muita concentração E ele vai me ver Me viu Me viu Me viu Ai Não é possível Ele me viu Não, é Me viu Me viu Me viu Tá chutando já Corre para cá E toma Ah, acertei Quebrei a perna Tudo bem, tudo bem Já consegui quebrar a perna E ele deu muito dano em mim É, galera Esse Tegosauro é um herbívoro muito forte mesmo Tem que tomar bastante cuidado com ele Aqui, ó Passa para cá E toma E tomei Boa, boa, boa O único bom é que ele não é tão forte assim Forte eu digo de vida, né Ele não tem tanta vida quanto outros herbívoros E ele tem uma carcaça de Uta Raptor Eita, será que eu deixo ele viver para a carcaça? Agora eu não sei, galera Peraí Ah, agora eu fiquei com dó Amizade, calma Amizade, 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 amizade Amizade, amizade Vou esperar É, ó, galera Eu podia ter evitado toda essa briga Mas eu não vi a carcaça de Uta Raptor Que triste Tá, pelo menos nós dois estamos vivos Sem problemas nenhum Agora eu só vou me alimentar com essa carcaça de Uta Raptor Eu só não sei se eu vou conseguir Encher totalmente a minha fome com essa carcacinha Mas Se eu não conseguir Eu vou para cima do estego de novo Agora eu só vou ter que recuperar aí o meu sangramento O que eu acho que vai demorar até um pouquinho Depois eu me alimento da carcaça E eu vejo o quanto que eu vou ficar de fome E se eu vou precisar caçar outra coisa ou não Já está de noite aí Como vocês podem ver Eu estou aqui com a visão noturna ligada Estou chegando perto do lago E eu estou ouvindo Uma quantidade um pouco grande de carnívoros perto aqui da região Não acho que é um lugar muito bom para eu ficar, né Porque, ó Estou sendo aqui atrás É, tem muita gente por aqui Eu acho que é melhor eu estar saindo Eu já estou subindo a montanha novamente aqui Eu estava, né Pertinho do lago E estou voltando Porque não vai dar muito certo Eu acredito pelo menos Acho que não vai ter como peitar, ó Um chanossauro Eu acho bom eu não ir lá E é engraçado Que quando eu estava na região aqui Daquele laguinho lá do estegossauro Não tinha tanta gente E agora que eu cheguei perto do lago Eu comecei a ouvir É, mas não tem muito o que fazer Vamos agora subindo aqui Eu acredito que eu estou chegando perto de outros lagos Tenho que descobrir um pouco Ó, outro anossauro Meu Deus do céu A coisa está ficando complicada Tá Vamos seguindo aqui Estou nessas arvorezinhas aqui No meio dessa floresta O único problema é que como está de noite Eu estou tendo que usar a visão noturna Eu não consigo enxergar muita coisa Porque, né A visão noturna do chanossauro não é uma das melhores Não consigo ver muito de distância, não Vamos lá Ó É, galera Eu consigo ver Eu acho que no máximo No máximo é uns 30 metros 20 metros de distância de mim Algo assim Porque, ó Como tinha anossauro Aqui do The Isles Ele tem uns 12 metros e meio 13 metros de comprimento Eu consigo ver mais um pouquinho do que ele É, deve ser uns 20 metros mais ou menos Perto disso Eu acredito pelo menos Ó, já cheguei em um outro bioma parece Estou aqui nos pinheiros Vamos lá Na verdade, ó Galera, como eu não estou com fome Que eu comi aquela carcaça do Tarraptor Eu estou pensando em se eu caço alguma coisa Se eu encontrar algo no meio caminho Que seja meio que, né Pangando pra mim Talvez eu tente pegá-lo Mas Não sei Tá É, será Não sei Eu acho que o lago é aqui pra cima Vou ir procurando, né Vamos andando Uma hora eu vou achar, olha Parece que eu estou chegando perto aqui De algumas pedras Parece uma montanhazinha É, parece É, aqui é uma subidinha Então eu vou seguir pra cá Porque O perigo de andar nesses lugares É que ele pode Eu posso acabar deslizando, né Às vezes eu posso cair Então Pode ser um pouquinho perigoso Então Ó, eu já vou descer aqui Que o negócio está ficando meio Ai, ai Calma Opa, o que você falou, sabe Está rotando aí no meio do mato Opa Aqui está perigoso mesmo Ainda bem que eu estou descendo Vamos lá Vai tirando só Desce aí, filhão Tá, beleza É, galera Eu não tenho a mínima ideia Se eu estou perto de um lago ou não Porque como eu estou com a visão noturna Eu não consigo ver absolutamente nada É, a sobrevivência aqui está complicada Sério Está um negócio difícil Talvez eu até volte pra essa galera Que está gritando aí Esses tantos de carnívoros Mas eu acho que não é muito bom Porque vai saber se Talvez eles estão em um grupo Muito maior do que eu E são até maiores Aí eu posso acabar morrendo Mas esse aí foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixem um like Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Ative o sininho Para receber todas as notificações Valeu Falou E fui E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal